Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui e vamos falar desse filme chamado You Shouldn't Have Left é tipo, você não deveria ter deixado, você não deveria ter saído, você não deveria ter ido embora, alguma coisa assim é, nesse sentido, eu não vi nenhum título em português que eles vão colocar ele ia sair inicialmente para cinema, mas não saiu mas, não sei não, acho que se saísse para o cinema ele ia passar fome nessa época da pandemia acho que pode até salvar ele porque não é um filme tão interessante assim mas vamos ver, vamos ver o que vocês acham, talvez alguém viu e gostou muito do filme então eu não posso dizer a minha opinião essa, não sou crítico de cinema mas é a minha opinião, você pode ter uma opinião diferente e gostar de filmes que eu não gostei e eu não gostar de filmes que você gostou, né? então, tem o Kevin Bacon, dá para dar uma fritadinha nele aí ele já está bem velho já nesse filme, mas o cabelo continua intacto, o cabelo dele é incrível o cabelo dele não mudou ao longo dos anos, beleza ele está coroão e ele é casado com uma menina novinha, que trabalha eu não entendi mesmo se ela trabalha num filme pornô ela é uma atriz que acaba aceitando papéis deprimentes que tem que fazer sexo com as pessoas não sei se é bem isso que eu entendi o filme, mas ela é tipo uma atriz só que eu não entendi se ela é uma atriz pornô ou se ela é uma atriz porque tem uma cena logo no começo do filme que ele vai no set onde ela está filmando o cara não deixa ele passar é, só que tipo, ele fica ouvindo e ela gemendo com outro cara lá de longe tipo, ela está fazendo um filme, eu não entendi se ela está fazendo um filme pornô se ela é uma atriz pornô, se ela é uma atriz que acabam só usando ela para ver ela pelada tipo, no filme, para ser tipo um apoio, tipo uma coisa assim, tipo, ela é bonita então vamos mostrar ela assim para chamar atenção no filme só isso, mas não nesse filme, no caso, no filme que ela está fazendo, que ela é atriz é muito louco isso aí daí beleza, né, está lá e tal, daí ele está, tem a filhinha dele de 6 anos que a mãe dele morreu, mãe dela, quer dizer, a mãe da filhinha dele morreu que é a casa mulher dele, né, ela é mais velha, então ele é um coroão com uma menina novinha e com uma filhinha de 6 anos, onde a mãe morreu e ele, né, fica meio doidão, assim, meio paranoia, tem umas coisas meio loucas assim e é meio ciumento com essa mulher, claro, porque a profissão dela é meio estranha também eu acharia bem estranha também, mas cada um na sua, né daí tá, esse cara está lá tranquilão na dele, né, e ele começa a falar assim pô, vamos dar um rolê por aí, ficar tranquilão fala para a menina, né, que é a namoradinha dele vamos dar um rolê por aí, ficar tranquilão, né, ficar de boa esquecer esse negócio aí do, né, do trabalho aí que você não vai precisar trabalhar agora nesse momento então vamos dar uma volta, vamos em algum lugar, ficar mais tranquilo só nós, só família, ela aceita, eles vão para uma cabana tipo, meio que no meio do nada, assim, meio isolada uma cabana bonita, uma casa bonitona, grande pra caramba tem muita coisa naquela casa, mas é meio isoladora tipo, não tem muito sinal de telefone, internet e essa menina, ela vive com o telefone na mão falando com um, falando com o outro e um mandando besteira pra ela e tal e ele tem esse ciúme grande nela porque ela é uma nossa nova bonita né, eles são um cara mais velho então ele meio que tem um ciúme grande dela beleza deitar esse cara lá, iniciar esse ciúme né, eles chegam lá e nada acontece demais vai indo, vai indo, vai indo né, só que é dito que essa essa casa, esse lugar é meio que amaldiçoado até no começo do filme aparece um espírito lá e mata a criança que mora lá e mata a família não sei, não dá pra entender muito bem o que que é daí é é bem não espírito no começo né vai indo explicando um pouco mais no final daí beleza esse cara aí começa a ter umas visões de coisas acontecendo começam a aparecer umas fotos dele dormindo umas fotos de alguém dormindo foto da família dele mas daí vai passando ao longo do filme vai mostrando que na verdade ele tem uma culpa muito grande porque ele fez alguma coisa ele não fala diretamente mas vai dando a entender que ele tem a ver com a mulher dele daí vai passando firme a filhinha dele vai ficando mais apegada ele der a essa menina conta pra menininha lá que é filha dele né que a mãe dele morreu ela fala pra ela né a namoradinha dele fala pra filhinha dele que tem seis anos que o pai dela não teve culpa que a mulher acabou se machucando sozinha e tal bababai papapap vem né e ele começa a ver cada vez mais alguém andando pela casa daí ele começa a desconfiar do lugar ele vê uma parede lá que tem um espaço ele consegue Entrar naquele espaço, daqui a pouco a menina Também entra e some Naquele espaço E é meio confuso essa parte Eu fiquei um pouco confuso, não entendi Alguém raptou o menino, ela tava em outro lugar Ele começa a entrar num lugar escuro Que vai, vem É meio confuso, num corredor gigante Ele cai, entra num lugar E sai em outro Eu fiquei um pouco confuso nessa parte Mas vamos ver o que eu entendi, né? Pode ser que você tenha entendido outra coisa diferente Você que viu o filme, eu entendi isso Que Essa mulher dele, essa ex-mulher dele Na verdade era alcoólatra Tinha um problema, né? E acabou bebendo um monte e foi tomar um banho E ele chega em casa E ela acaba pegando o sono Porque tava bebaça, né? E ela começa a escorrer na banheira E acaba se afogando Ele chega, enquanto ela tá ainda Descendo na banheira pra se afogar Meio que ela, não sei se ela tentou se matar Ou ela queria se matar mesmo E ele acabou deixando Porque ela só perturbava ele E ele acabou deixando Então ele viu isso Não ajudou ela Então ele meio que ficou com essa culpa Presa dentro dele E não consegue Meio que se livrar dessa culpa Essa culpa Essa culpa corroeu ele E criou Essa personalidade Que ele não conhece Tipo um assassino Essa personalidade que ele não conhece Que acabou matando pessoas Tá vendo essa casa Que ele não consegue sair daquela casa Enquanto ele não consegue Meio que se perdoar Por que ele fez Tipo um Pra ele Aquela casa é um purgatório Que ele fica sofrendo Com essa morte Da ex-mulher dele Pelo que eu entendi Até no filme Ele admite Pra mulher lá Pra namoradinha dele Que matou A ex-mulher Na verdade não matou Mas deixou ela morrer Porque pra ele salvar Ele não quis salvar Deixou ela morrer E Também Fala pra ela ir embora Que ele ia ficar naquela casa ali E na parte mais assim Próximo final do filme Ele meio que luta com ele mesmo Que ele via essa figura Na casa E ele luta com ele mesmo Então tipo É um cara com um boné Que na verdade é ele mesmo Que tá lá E ele mesmo que fazia Todo o processo mesmo É tipo um Uma culpa Aquele cara Que ele via É tipo uma culpa Então meio que sequestrou Sei lá É meio confuso Esse filme Só um pouco confuso Mas daí eu entendi isso Que tipo Ele tinha essa culpa Muito grande E não conseguia se perdoar E aí Por não se perdoar Ele preferiu Ficar naquela casa Vivendo lá Né E sofrendo com essa culpa Se atormentando Com essa culpa Enquanto a filhinha dele Ia poder Viver tranquila Sozinha Com essa namoradinha Que ele arranjou Em outro lugar Longe dele Que ele não ia poder Fazer mal pra ela Entendeu É isso que eu entendi Do filme É um filme Sim Simplão Filme de sessão da tarde Pra mim assim Não é um filme Maravilhoso Psicológico Nada Eu achei bem simplão Assim Bem Simples Que não agrega muito É um filme Aquele filme que Pra ver Sessão da tarde Tá ali parado Olhando Ah pô Filme legal Vamos ver Então é um filme Desse estilo Que eu achei Nada muito É Espetacular Mas Talvez você vendo Entenda melhor A dinâmica do filme A ideia que o filme Quis passar E Fique mais legal Pra mim Não foi nada grande E nem nada Muito extraordinário Mas Vamos ver suas opiniões Deixa os comentários aí Não esqueça de se inscrever E dê o seu like E até Móis Móis